E aí pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e hoje a gente começa uma série especial de clássicos do Play 1 com Parasitive 1 Que foi lançado em 1999 A primeira vez que eu joguei esse jogo foi por incentivo de um colega meu chamado Cleovan E eu joguei esse jogo no Playstation 1 na locadora de Yogi em japonês Eu era burro pra se fuder na época, acreditem E eu passei muito tempo jogando esse jogo pra poder zerar Vamos acompanhar um pouco do Sergi que é espetacular A CZK Square sempre soube fazer CG não tem jeito velho Os caras são profissionais nessa área E aí E aí E aí E aí E aí Sobre a história do jogo eu vou comentar um pouco sobre ela assim que começar Só tem uma coisa ruim nesse CG's dos jogos antigos é que eu mostrava muito spoiler do jogo Então você vê a parte que você ainda nem viveu no jogo e você acaba vendo no CG's de abertura Um detalhe interessante é que esse jogo lançou a primeira versão O Parasitive 1 pra Playstation 1 O Parasitive 2 também pra Playstation 1 E o 3 só foi lançar anos depois pra PSP Que é o 3rd edition, alguma coisa assim Vamos iniciar um novo jogo aqui A nossa protagonista Ela é Uma policial Ou um agente do FBI Não sei Essa versão tá em português Então vocês conseguem acompanhar um pouco da fala O nome dela é Aya Brea Mas você pode mudar Ela tem 25 anos de idade Aí ó É oficial do DPNI Você pode mudar o nome se você quiser Eu deixo com o nome original dela O gráfico do jogo é feio Não adianta dizer que esse gráfico é decente porque não é Mas pra época Eu não digo que ele está muito ruim não Porque tinha muito gráfico pior do que esse Acreditem Mas o foco O porquê que eu escolhi esse jogo pra gravar O primeiro gameplay da série clássicos É pela quantidade de coisas que ele tem pra fazer Então eu acredito que se vocês conseguirem Ignorar essa versão gráfica Vocês vão se divertir jogando esse jogo Esse início aqui É meio que uma introdução pro jogo A gente vai em uma ópera Deixa eu falar com os caras aqui Você percebe que é bem estilo Resident Evil Pra pessoa virar Ela não vira na diagonal Ela não tem um eixo de movimentação pra todos os lados possíveis Ela só tem pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Então se ela quer virar pra trás Ela roda o corpo todo Como se tivesse psicólogo O corpo só se movimenta junto com os braços e a cabeça Então é bem estranho Essa queda de FPS Eu poderia até resolver se eu botasse em 720 Mas 720 ia ficar com as stripes Embaixo e em cima Fica estranho Aqui começa o jogo A gente percebe que ali em cima Tem uma barra de ação Que a gente tem que esperar ela encher Pra poder atacar Essa arma aqui que eu tô É uma pistola E ela tem Apesar dela ter 12 balas Ela só cabe duas no cartucho Então toda vez que ela atirar duas vezes Vai acabar a ação dela E ela vai recarregar O alvo nesse caso Só tem uma parte só no corpo Mas tem alvos que tem diversas partes Que você pode escolher Como é um RPG de turno Ele para o tempo na hora que você vai fazer sua ação Eu não gosto muito de RPG de turno E pra falar a verdade Esse foi o único RPG de turno que eu zerei Ali embaixo Tem o PV da nossa personagem E quando a gente atira Sobe um número Que é o dano que a gente tá dando Percebe que a gente deu o ser de dano Ela deu risada E aí rola mais um diálogo Pronto Ali mais abaixo tem uma barra verde Aquela barra de EP Aquilo ali é pra magia Deixa eu ver se eu já tenho uma magia Aqui é o menu Você tem itens pra você usar Como essa parte aqui é a introdução Você não tá habilitado a fazer nada Mas você percebe ali o nome da arma que eu tô A pistola Que é a M84F Eu tenho um cacetete Eu tenho um medicamento E aqui tá o meu colete Eniveste Eniveste É um colete normal Aqui tem as balas da arma Você não pode guardar essa caixa de balas Você tem que ficar com você Aqui na aba de EP A gente escolhe as magias Eu infelizmente só tenho uma magia no momento Que é a de encher life Ela não está habilitada Porque meu life tá 100% A gente tem aqui um menu separado Pra as armas Contendo um ataque A distância que ela pega E quantas balas ela tem Abaixo disso ali Tem dois retângulos Que mostram Desculpe Que mostram o As skills que a gente tem naquela arma Você percebe que se a gente tivesse uma arma melhor A gente poderia trocar Mas ele já mostra ali logo do lado direito Que esse cacetete é bastante inferior A pistola que a gente tá Aqui a gente tem um menu separado Pra investimentos Ou coletes Você percebe que esse colete que eu tô Ele tá sem nenhum adicional Porém ele tem dois slot Tem colete de quatro slot E acreditem Vocês vão precisar muito disso Ali tem também a defesa Eu não sei que porra é aquela ali Embaixo de defesa Nunca soube Nunca também procurei E ali o crítico Do lado tem os valores E do lado mais à direita Tem os bônus Que a gente consegue com aquele item E aqui pra sair Como eu só entrei ali Só pra mostrar mesmo Eu vou dar mais dois tiros dela Não pensem que o jogo é fácil Por essa introdução não Até porque Esse aqui é o começo do jogo Então Acreditem Tem partes muito difíceis nesse jogo Você morre facilmente Como ele não tem level Vai chegar momentos Que vão ser mais fáceis Do que outros Mas eu te dou certeza Que o jogo é bem grande E tem partes bem difíceis A Cat chegou no momento do jogo Que a gente pode salvar Que é esse telefone aqui Você chega nele e aperta Ah é como se ela estivesse ligando Pro departamento Pra passar as informações E aí nesse ligar Você já salva o jogo Você escolhe salvar aqui É claro que você precisa De um memory card Tanto no emulador Como no console No console você precisava De um memory físico No emulador você precisa De um arquivozinho Que é um memory card Você bota lá na pasta Do memória Ele reconhece como memória Então escolheu o slot 1 Ele salva o jogo Play 1 tinha essa telinha Carregando quando salvava Isso era massa Eu lembro que os caras Jogavam a pés E rolava essa telinha Nessa parte aqui A gente já vai enfrentar O primeiro chefe do jogo Efetivamente Que é bem fraco Até porque é o início do jogo Mas o CG dele Me impressionava E até me dava medo Na época Ele vai ativar o CG agora Cara Eu até hoje Gosto do estilo Do CG desse jogo A transformação Das células do rato Se o jogo Conseguisse reproduzir No gameplay O que ele mostra No CG Cara É acelho Se fizesse um remake Muito bem feito Mesmo Como já fizeram De alguns jogos Desse jogo Aí Ia ficar espetacular E eu com certeza Ia jogar Então aqui começou O chefão Mesmo esquema Você espera A barra de ação Encher Para poder atacar Claro que você não Vê a barra de ação Do inimigo Mas ele também tem Só não mostra Nesse caso aí Desse inimigo Ele larga Essas três bolas Aí Que dá para você Passar entre elas Ou do lado delas Vai ter momentos Que vai vir Diversos ratos Desse Num espaço Bem pequeno E não vai ter Como esquivar Simplesmente você Toda vez que ele bater Vai pegar em você É por isso que eu digo Para vocês não julgarem Achando que o jogo É fácil Porque ele não é Dessa vez Já veio dois Uma coisa que eu esqueci De falar É que você pode Dar um tiro somente Aqui por exemplo Eu tenho dois tiros E termina a minha ação Eu posso dar um tiro Nele E um tiro no de carro Se eu quiser Ou posso dar um tiro Nele E apertar quadrado Que termina a minha ação E eu fico com uma bala ainda Essa questão De dar um tiro Ou dar dois Você pensa logo Por que ele vai querer Dar só um tiro Quando pode dar dois E matar Mas aí entra um detalhe Se por exemplo Esse bicho aqui Morrer com um tiro Só meu E eu der dois Um tiro vai pegar nele O outro tiro Além de eu gastar a bala Eu perco experiência Porque deu um tiro no nada Vão ter vários jogos Nessa série de clássico Esse é o primeiro Que eu estou mostrando São jogos que eu acredito Que vale a pena As pessoas da atual geração Ao menos conhecer Mesmo que você não jogue Aí pronto Ela chegou Chamando a mulher De Melissa Só que o nome dela Não é Melissa Ela disse logo Eu sou Ivy Então a gente já sabe Que A chefe principal Do jogo Se chama Ivy O interessante É que em cada chefe Sempre tem um CG E vocês vão se empolgar Muito com os CGs Do jogo Porque são muito Meio feitos Vamos Vamos pro primeiro Chefão efetivamente Do jogo Seria esse Ivy já mostrou Que ela pode se transformar Quando deseja Em qualquer Bicho Tá aqui Vamos dar só um tiro Parece que Vale a Samadha Você tem que ficar no meio É um pouco difícil De você conseguir Mas você pega a base É porque Eu passei muito tempo Sem jogar E já estou meio Enferrujado Aí agora eu consegui E também tem um detalhe Que eu estou jogando No teclado Eu não estou jogando No controle Meu controle está barriado Então eu estou sem controle Para poder Jogar Aí ó Tá vendo ela recarrega Quando acaba as balas Isso fode você Às vezes Essa pancada De perto Que ela deu Já foi Life pra porra Então vamos encher o Life Dessa vez Eu enchi o Life Usando o Item Ele enche mais Do que o Especial Já foi Aqui a gente finaliza Esse primeiro jogo Que eu queria mostrar Para vocês Que é o Parasite Evil 1 É um jogo muito bom Galera Eu peço desculpa Pelo vídeo ter ficado Longo assim Mas eu precisava Realmente mostrar Tudo que o jogo Tinha a oferecer Eu espero que vocês Tenham gostado Esse tipo de vídeo Aqui vai demorar Mais de eu lançar Pois é um pouco Chato você passar Esse tempo todo Assistindo E se vocês quiserem Pelo menos Experimentem o jogo Galera Muito obrigado Aí por quem assistiu Podem curtir Avaliar E se possível Comentar Digam os jogos Que vocês queiram Ver aqui nessa série Que eu posso fazer Tranquilamente para vocês Obrigado pessoal E se possível